E aí A curva do caralho Jovem do céu, a árvore Jesus Nossa, é palha no chique Nossa, é pincoso, meu irmão Nunca deixe sua namorada aí Não ensine sua namorada Nossa, Giovana Jesus Jesus, vamos lá, vamos pro barco, não tem jeito Ah, Giovana, tô falando pra você, machucou? Tô falando pra você, meu irmão Devagar, mano